Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada E se quiser aprender Me ligue nessa peca Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada E se quiser aprender Me ligue nessa peca Eu tô pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Eu tô pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu tô pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Eu tô pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que a mulherada gosta Vamos embora Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada E se quiser aprender Me ligue nessa peca Eu tô pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Eu tô pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu tô pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Eu tô pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que a mulherada gosta Eu tô pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Eu tô pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que as pirigas gostam Eu tô pegando, derrubando e comendo logo Pegando e derrubando e comendo logo Só pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Aquele abraço Alôzão aí pra fora do Black Alisson e Phil Simba, simba Jé, 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 sou um dos teclados Ou viradinha do orro Jé, 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 sou um dos teclados Nega, volta pro seu nego Oitão eu bebo, oitão eu bebo Nega, volta pro seu nego Oitão eu bebo, oitão eu bebo Ou viradinha do orro A solidão tá me custando caro Tem os baratos que eu tomo, não dou conta devagar No escuro do meu quarto, tá deixando claro Que eu dormia e sem você é que não dá Tô pro meus rolês pra ter sincera e bom Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Oitão eu bebo, oitão eu bebo Nega, volta pro seu nego Oitão eu bebo, oitão eu bebo Nega, volta pro seu nego Oitão eu bebo, oitão eu bebo Nega, volta pro seu nego Oitão eu bebo, oitão eu bebo Tá legal, ó o cibote, vamos dançar Aquela ali tá dançando coladinha, tá cibote A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá dançando claro E dormir sem você é que não dá Todos meus rolês, pra ter que ser e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um passo pra frente e dois pra trás Nega, volta pros cunegos Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pros cunegos Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pros cunegos Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pros cunegos Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Oitão eu bebo, e garrafal tá pulsando ele. Oitão eu bebo, oitão eu bebo, oitão eu bebo. Xé, 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 sul, custa quadros, ou piratinha do forró. Xé, 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 sul, custa quadros, ou piratinha do forró. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o país, só de tênis nos pés. Ela tem um brilho que é brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha. Pra ninguém roubar. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Uma princesa que salta, ela para o pai, sobe tênis nos pés Ela tem um brilho que brilha no seu brilhante Uma joia rara, ela é tipo de amante E a minha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém não roubar Jé, 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 som dos teclados Ou piradinha do forró Jé, 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 som dos teclados Ou piradinha do forró Tá legal, galera Tô aqui lançando mais uma pra vocês Vamos se bota, né? Chega o fim de semana, vou tocar minha pisada Se tu quer dançar forró, tu acompanha eu Depois da meia-noite, porque fica bom demais Depois de tomar uma, tudo que manda ela faz Chega o fim de semana, vou tocar minha pisada Se tu quer dançar forró, tu acompanha eu Depois da meia-noite, porque fica bom demais Depois de tomar uma, tudo que manda ela faz Essa rabia tá no chão Repim no porpozão, nessa rabia tá no chão O trem tá ficando bom Essa rabia tá no chão Repim no porpozão, nessa rabia tá no chão Dança a rabia tá no chão, é pinu por fuzão Dança a rabia tá no chão, o treta fica no bom Dança a rabia tá no chão, é pinu por fuzão Dança a rabia tá no chão, o treta fica no bom Ah, cê tá ficando legal Dança a rabia tá aí embaixo, vinha, vai Uh, naquele jeito Xé, 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 sul, custa o arroz O viradinho do forró Chegou o fim da semana, vou tocar minha pisada Se tu quer dançar forró, tu acompanha eu Depois da meia-noite, o trem fica bom demais Depois de tomar uma, tudo que manda ela faz Chegou o fim da semana, eu vou cair na gandaia Se tu quer dançar forró, tu acompanha eu Depois da meia-noite, o trem fica bom demais Depois de tomar uma, tudo que manda ela faz Essa rabia tá no chão, é pinu por fuzão Dança a rabia tá no chão, o treta fica no bom Essa rabia tá no chão, é pinu por fuzão Dança a rabia tá no chão, o treta fica no bom E no forró é nóis Depois é tu e eu Depois de tomar uma, só vai dar é tu e E no forró é nóis Depois é tu e eu Depois de tomar uma, só vai dar é tu e Essa rabia tá no chão, é pinu por fuzão Dança a rabia tá no chão, o treta fica no bom Essa rabia tá no chão, é pinu por fuzão Dança a rabia tá no chão, o treta fica no bom Essa rabia tá no chão, é pinu por fuzão Dança a rabia tá no chão, o treta fica no bom Essa rabia tá no chão, é pinu por fuzão Dança a rabia tá no chão, o treta fica no bom Fimba! Chama que é sucesso Jé, 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 sum dos teclados Ou viradinha do forró Jé, 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 sum dos teclados Ou viradinha do forró Tá legal, galera, vamos se jogar legal Olha a batida aí, ó É o piratinho do forró E que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu desafio é princesa Sua beleza visual É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Eu vou chamá-la de meu bem Eu canto nas aquejadas Porque ela tá pra bem Foi um dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Eu sou vaqueiro e vou também Ela é linda demais, linda demais, seu gentil é princesa, sua beleza do suar É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, eu vou chamar ela de meu bem Uou, 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 uou Porque ela tá também, foi um bom que Deus me deu Canta pra você meu bem, ela amou todo o cavalo E me convidou também, é a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Uou, 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 u Ché, 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 sou dos teclados Ou viradinha do borró Ché, 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 sou dos teclados Ou viradinha do borró Podo ver que eu vivi ela e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou outro morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, doirinha de olho azul, e o imparça é o pai dela Só porque sou beguinho, oro num barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vai me ver, e vou bater uma real pra ela Hoje ela vai me ver, e vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Hoje ela vai me ver, e vou bater uma real pra ela Hoje ela vai me ver, e vou bater uma real pra ela É só porque sou neguinho, é? É que eu pira de tempo, ó Xé, 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 sum, dos teclados Foda com simbiela, mas ninguém que tem ninguém que tem a beleza dela Sou outro morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela adorou assim, olha o seu, e aí passei o pai dela Só porque sou neguinho, moro no parque, pedi a chave do meu coração pra ela Hoje ela vai me ver, e vou bater uma real pra ela Hoje ela vai me ver, e vou bater uma real pra ela Fala pra você ver que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Fala pra você ver que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Quando eu te vejo, e vou bater uma real pra ela Hoje ela vai me ver, e vou bater uma real pra ela Tá legal, tá legal, tá legal Eu vou bater uma real pra ela Puxa mais uma que é sucesso Puxa mais uma que é sucesso Sai o rato vendo, um salão humildinho Dois minutos eu vi o que se sabe Tua gada do véio Dizia assim Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu tá doidinha né? Porque é o véio, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, ninguém sabe o que é que tem Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu tá doidinha né? Tu quer o véio, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sai o que é que tem E no forró da rua não vai gostar da nada E todo mundo dançando molinho, molinho O veterpô, uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do Mildinho Dois minutos e ouviu que te chato Tu agarrado, velho, e assim Tu tá aqui Vem tá, tu tá distanta Tu tá doidinha, né? Tu quer o véio, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá aqui Vem tá, tu tá distanta Tu tá doidinha, né? Tu quer o gesto, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá quarenta Tu tá distanta Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Olha a batida, olha a batida Se bora Tá legal, tá legal Gê, gê, gê Sul, os pegoados O piratinha do forró Uh, oh Vamos simbora Vamos simbora E essa aqui vai pra galera que gosta de comer água, aí, viu? Bota o seu no carro que é pra ficar legal Uh Meu bem, o que acontece com a gente? Diga piratinha Alguma coisa tá rolando diferente Nosso amigo não é como antigamente Você agora vai deitar e não me chama Não chama, não sei por que você não chama É que você não quer me amor e nem me ama Não chama, não sei por que você não chama É que você não quer me amor e nem me ama Olha, para com esse papo louco Se eu não amo você, se é assim dormioco Quando eu chanto, não gosto, quando eu mexo, tu reclamo E é por isso que a galera te chama De caboclo, vou de cama Eu só não sei por que tu é a mulher que é gelador Cala a boca, vai deitar, vou de cama enganador Só não sei por que tu é a mulher que é gelador Cala a boca, vai deitar, vou de cama enganador Eu só não sei por que tu é a mulher geladeira Cala a boca, vai deitar, vou de cama na zoeira Só não sei por que tu é a mulher geladeira Cala a boca, vai deitar, vou de cama na zoeira Eu vejo o que acontece com a gente Diga piradinha Alguma coisa tá rolando diferente Não seja amigo, não é como antigamente Você agora vai deitar e não me chama Não chama, não sei por que você não chama É que você nunca me ama e nem me ama Não chama, não sei por que você não chama É que você nunca me ama e nem me ama Olha, para com esse papo louco Se eu não amo você, se é assim dormioco Quando eu chanto, não gosto Quando eu mexo, tu reclome É por isso que a galera te chama De caboclo, vou de cama Só não sei por que tu é a mulher que é gelador Cala a boca, vai deitar, vou de cama enganador Só não sei por que tu é a mulher que é gelador Cala a boca, vai deitar, vou de cama enganador Só não sei por que tu é a mulher geladeira Cala a boca, vai deitar, vou de cama na zoeira Só não sei por que tu é a mulher geladeira Cala a boca, vai deitar, vou de cama na zoeira Olha, se tiver fácil do frio O negócio fica bom demais, mas não tá esquentado, viu? Ó, sepa, sepa! Xé, 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 sul dos teclados Ou viradinha do forró Xé, 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 sul dos teclados Ou viradinha do forró Eita, tudo bem, vamos embora Um abraço ao meu patrocinador especial Fato, a caçante, distribuidora de água Vila Xé, xé Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Todo mundo fazendo pinicado do velhinho O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Simbora! Alô, aqui a fã do Tribuitoria! Simbora! Vamos lá, produções, manda! Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O pini, 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 O velho voltou, o velho voltou, o velho voltou e tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou, o velho voltou e não quer segurar mais não Olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho, tá fazendo o pinicado do velhinho O pinicado, 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 o pinicado é gostosinho O pinicado, 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 tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O pinicado, 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 o pinicado é gostosinho O pinicado, 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 tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho O velho voltou, o velho voltou, o velho voltou e tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou, o velho voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho, olha o pinicado do velhinho Olha o binicado do bailinho Olha o binicado do bailinho Todo mundo fazendo o binicado do bailinho Jé, 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 são os teclados Ou viradinha do forró Motorista, abre a porta do carro Quero ver se meu amor chegou Meu coração está magoado Mas tô com saudade deste amor Motorista, abre a porta do carro Quero ver se meu amor chegou Meu coração está magoado Mas tô com saudade deste amor Voltei pra te pedir perdão O meu coração não aguentou A saudade, a vontade de te ver Só me fez ver Você é o meu grande amor Voltei pra te pedir perdão O meu coração não aguentou A saudade, a vontade de te ver Só me fez ver Essa aqui vou oferecer com muito carinho A saudade, a saudade, a vontade de te ver A saudade, a vontade de te ver Só me fez ver Só me fez ver A saudade, a saudade, a vontade de te ver Alô, meu telefone tocou duas horas da manhã Já tem o nome dela aparecendo na chamada Já tava até brigado, tinha alguma coisa errada Tô de bebido aqui, vem pra me fazer dormir Estamos reparados, eu sei, escute amor Não sei por que briguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, espere do lado de fora E bom, você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse bebido, você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, espere do lado de fora E bom, você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse bebido, você me mata de vontade Vamos embora, dança aí, vá Alô, meu telefone tocou duas horas da manhã Já tem o nome dela aparecendo na chamada Já tava até brigado, tinha alguma coisa errada Tô de bebido aqui, vem pra me fazer dormir Estamos reparados, eu sei, escute amor Não sei por que briguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, espere do lado de fora E bom, você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse bebido, você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, espere do lado de fora E bom, você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse bebido, você me mata de vontade Valeu, lezados Vamos embora que a pega desce, vem Che, 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 sou dos teclados Um viradinha do forró Não vou embora que a pegue desce, vem Que você ligou, já estava mesmo com saudade Che, que ao ver, você vai, já estava mesmo com saudade